No dia 11 de novembro, um sábado, estarei no Aras Império, em Datas, Minas Gerais, para apresentar um curso de grande interesse aos criadores e treinadores, Encontro Cultural das Marchas. Na primeira parte, mostrarei como classificar com precisão todos os tipos de marcha entre a andadura e o trote, utilizando o celular. Em seguida, a orientação dos acasalamentos, como programá-los, conforme o tipo de marcha, a morfologia e a genealogia. Na sequência, aulas práticas do treinamento, da equitação, do uso correto das embocaduras e focinheiras, para cada tipo de marcha. E a conclusão do curso, mostrando cinco testes de avaliação do cavalo plenamente preparado para um bom desempenho nas cavalgadas e provas de marcha. Reservas de vagas pelo WhatsApp que consta no cartaz.